Gente, são mais ou menos 10 e meia da manhã, eu acordei agora, a noite não foi legal. E aí, galerinha, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo, galerinha. Olha só, eu estava editando um vídeo com o Paulo. E antes de começar o assunto desse vídeo, que hoje eu vou mostrar outro procedimento que vai ter comigo aqui nos Estados Unidos, vamos aos recadinhos básicos. É novo no canal, galera, se inscreve aí, já deixa o dedo no like, deixa o comentário a respeito de uma coisa, você já viu o título desse vídeo. Se você é um inscrito antigo, verifica sua inscrição, você está tudo ok. E se você tem vontade de vir aqui para os Estados Unidos estudar inglês, aprender, desenvolver, aqui nessa terra como a minha família desenvolveu, me manda mensagem nos Instagrams que estão passando aí, que eu consigo falar com você no privado e a gente fala um pouco sobre a minha consultoria online, onde eu posso fazer toda a orientação, um planejamento para que você chegue aqui nos Estados Unidos. Galera, me levantei um pouco ali, estou editando desde, eu acho que umas 8 horas da manhã. São 8 minutos para 4 horas da tarde e eu tenho um agendamento hoje para tomar a terceira dose da vacina do Covid. do Covid, olha só, está aqui, já está agendado, eu agendei antes de ir para a Suíça, eu fiquei, vamos ser liberados para eu tomar, poucos dias antes eu viajar, eu não quis tomar por causa de alguma reação, vocês que não viram o meu vídeo, eu fiz o vídeo da primeira dose, vi o vídeo da segunda dose, que bombou por sinal e na segunda dose realmente eu tive uma reação, então não quis arriscar. Os casos estão aumentando, hoje, dia 4 de janeiro, os casos aqui estão aumentando demais, demais mesmo. Por exemplo, os locais que faziam os testes, você chegava lá, entrava e fazia teste, está lotado filas arrudeando um quarteirão de pessoas fazendo teste, porque agora as escolas estão pedindo para que os alunos testem antes de ir para a aula. Algumas universidades aqui de Massachusetts anunciaram no dia 2 que algumas universidades vão voltar aulas 100% online. Isso é uma tendência, eu não sei, as aulas de inglês ainda continuam mistas, tanto presencial como online. Então, eu não sei falar para vocês até agora como é que vai se comportar isso no decorrer do ano. Ok? Vamos ver se controla mais, mas voltou aos locais estarem lotados, os hospitais lotados novamente. E hoje eu vou tomar a minha terceira dose, eu vou levar vocês comigo. Eu não sei como é que vai ser, se vai ser rápido, vamos ver lá na farmácia. Eu vou tomar no All Greens, na farmácia. A primeira e a segunda dose eu tomei muito distante. O Douglas me ligou quando eu estava falando com vocês e a gente conversou um pouco aqui, uns 10, 15 minutos no telefone. E ele disse, olha aí, DB, lê essa matéria aí para a galera. Olha só. Estados Unidos registra o recorde de um milhão de casos de Covid em um dia, gente. Tá complicado. Então, deixa o dedo no like, comenta aí, você já tomou a vacina? Uma dose, duas doses, três doses? Ou não vai tomar? Seja lá porque for, se quiser deixar no comentário, eu adoraria ler. Valeu. Chegou a hora da gente ir tomar a vacina lá na farmácia. Fica aqui perto, a Letícia disse que dá uns 10 minutos. Ela foi pegar os cartões de vacina, tá saindo agora de casa. Então a gente vai... Vamos lá, minha máscara tá aqui dentro do carro. A gente vai tomar essas vacinas agora. 5 minutos de casa a farmácia. Pertinho, pertinho. Vamos lá. Letícia tá às 6h e eu tô às 6h15. A gente respondeu um monte de questões a ela ali no caixa. E a gente tem ainda que preencher isso aqui. Depois de 15 minutos preenchendo uma folha aqui com perguntas que a gente só diz não, 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 não. Agora é aguardar ser chamado pra levar a vacina. Tomamos a vacina, ficamos esperando 10 minutos, porque eles pediram, né? Ela disse que reações podem existir como dor de cabeça, febre, calafrios. Vamos ver o que vai acontecer conosco. Estamos indo pra casa agora. São 8h45, Letícia, depois que a gente tomou a vacina, me deixou em casa e saiu. Como é que você tá? Já faz umas duas horas que a gente tomou a vacina. Não, eu tô sentindo o braço pesado, igual a primeira dose, mas não tô sentindo mais nada, né? Não tá, não. Então, eu vou continuar vendo minhas reações hoje. Como é que eu vou acordar amanhã. Se eu vou ter calafrio hoje à noite, não sei. Vamos aguardando aí, gravando pra vocês. Opa, ficou escuro. Deixa eu vir pra cá, aqui pra sala. E gravando pra vocês aí, como é que a gente vai ficando aí nesses dias. Então, deixa o dedo no like. Responda aquelas perguntas que eu fiz pra vocês lá no começo do vídeo. Gente, são mais ou menos 10h30 da manhã. Eu acordei agora. A noite não foi legal. Letícia não teve nada, só tá com o braço doendo. Gente, eu tô com o braço doendo. Eu tô com o corpo um pouco dolorido. E eu tive muito calafrio. Muito calafrio mesmo. Eu acordava de madrugada e tava todo suado. Eu vou tomar um Telenol agora. E vamos ver como é que vai ficar a reação. Até mais tarde. Mas não foi uma noite legal pra mim. Eu não tinha posição. Eu não sei. Das outras vezes, eu não senti a mulher aplicando a vacina. Eu não senti mesmo. Ontem, melhor dizendo, quando ela aplicou, eu sentei. Chega queimou. Na hora que ela enfiou. Eu não sei se eu deixei o braço. Não relaxei muito o braço. Sei que tá doendo muito o meu braço esquerdo. E foi essas as reações. Não tive dor de cabeça. Eu tô sentindo assim, como se fosse um pouquinho pesada a cabeça. Mas não tô com dor de cabeça. Eu tô com muito frio agora. Frio mesmo. Tô com a coxa. E com o lençol. E vamos ver. Vou gravando pra vocês aí durante o dia. Como é que vai ser as reações aí dessa minha terceira dose. Está chovendo muito lá fora. Eu tomei dois tilenol. Não sei se é tilenois. Sei lá como é que fala. Ainda tô tendo um pouquinho de calafrios. Fico tremendo. Um pouquinho fui no banheiro agora e tive calafrios. Mas eu tenho que preparar o almoço. E eu fiz a primeira consultoria aqui no quarto hoje. Só que não dá certo. Na metade da consultoria eu pedi pra remarcar pra começar tudo de novo. É diferente de estar lá no meu desk, né, com o computador. Porque às vezes eu quero mostrar alguma coisa pra pessoa. Aí eu conecto, compartilho, compartilho as páginas, tá entendendo? Pra mostrar o que eu tô falando e tal. Complicado. Mas vamos lá. Vamos fazer alguma coisa pra comer. Eu tomo remédio de pressão, galera. Todos os dias quando eu acordo. Tomei hoje normal, antes do tilenol. Tomei primeiro de pressão. Experi um pouquinho pra poder tomar o do tilenol, né. Quando eu levanto o braço, tá doendo muito, muito mesmo. Parece que ela colocou um cano no meu braço, não uma agulha. Mas eu tô sentindo o corpo mole, aquela sensação de gripe. As dores no corpo continuam. Eu vim pra cá porque não tenho condições de fazer outra consultoria lá em cima. Então vamos aqui fazer essa consultoria, galera. Porque as pessoas marcaram, né. E se eu ficar adiando, assim, não fica legal. Porque as pessoas estão aí prontas pra viajar. Querem saber algumas coisas. E se eu ficar adiando, semana que vem eu tô com a semana todinha lotada. Então, tem que fazer esse sacrifício. Tá? Pra você ter ideia, tá doendo muito segurar a câmera. É, uns 3, 4 anos. Eu tenho o telefone de vocês, que eu tenho tudo anotado. Eu não tenho os arquivos, tá entendendo? Eu acabei a conferência, fui tomar um banho. Eu tô morrendo de toda cabeça. Tá sentindo dor, né? Tô. Tô. Tô morrendo. Tô morrendo. Como se tivesse, assim, um gripado, né. Meu Deus. Tô cansado. Tô morrendo. 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 Então vamos ver como é que eu acordo amanhã. Então galera, acordei bem. Parecia que eu não tinha tido nada ontem. Foi igual a segunda dose da vacina, né? Apesar que na segunda dose a coisa foi bem mais pesada. Aqui foi, eu consegui andar ainda, eu consegui fazer consultorias da outra vez. Eu deitei na cama e fiquei mesmo arriado. Mas foi, foi assim, vamos dizer assim, de boa, né? O braço aqui tá dolorido. Ontem tava doendo muito, mas tá bem menor. Eu já bato assim nele. Sinto um pouquinho. Mas ontem não podia nem tocar. É dor de cabeça zero. Não tiveram, não tive calafrios durante a madrugada. Então foi aquelas 24 horas mesmo de reação, né? Então espero que vocês tenham curtido esse vlog aí da minha terceira dose. Eu tomei a moderna, gente. Moderna. A primeira dose foi moderna. A segunda foi moderna. E a terceira também eu tomei da moderna. Ah, você preferiu tomar a moderna? Não. Quando eu agendei a primeira vez, tomei a moderna. A primeira dose, a segunda dose, a moderna. Porque eu era do grupo de risco, né? Então quando a gente agendou, caiu pra essa vacina. A terceira, posso dizer a vocês, que foi pura coincidência. A gente agendou mais pra um local perto de casa. Que a primeira e a segunda dose, a gente foi lá no campo do Patriots. Longe, quase 50 minutos aqui. E essa outra foi 5 minutos aqui de casa. Então coincidiu de ser a moderna. Então beleza. Tô com a terceira dose. Hoje eu tô me sentindo muito bem. E eu vou já começar a gravar outro vídeo. Fiquem ligados aí no canal, que o próximo vídeo é bem interessante. Porque é uma coisa que vai acontecer hoje. Então galerinha. Deixa o dedo no like e comenta. Você já tomou a sua vacina? Não tomou? Por quê? Vamos respeitar, não é? Então eu queria que vocês colocassem aqui embaixo só pra eu saber. Mas vamos respeitar. Não vamos falar nada. Você tem o direito de escolher. O corpo é seu. Você tem o total direito de dizer. Não, eu não quero. Sim, eu quero. Deixa aí. Adoro. Ler os comentários de vocês. Faço isso porque eu gosto de ver a opinião de vocês. Esse feedback aí me alimenta pra estar produzindo conteúdo pra vocês. Valeu, galerinha? Vejo vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser. Com saúde, gente. Eu desligo esse e já começo a gravar o outro agora. Porque o outro só termina amanhã. Pelo que vai acontecer hoje à noite. Beijo vocês. No próximo vídeo. Fui. Fui.